O paninho de limpar a poeira já tá limpando o rosto, enxugando o suor, me dá mais água. Você vai começar? Vai começar? Não, já começamos, né? Mas o seu pensamento já vai começar? É, mas que problema, o pessoal tá acostumado, tá acostumado. Aê, muito bem. Adivinha quem já entrou? Cacedrão. Calma, um beijo pra você. Beijo, amiga. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, domingo, agora é cinco e alguma coisinha aqui da tarde. Olha quem tá comigo aqui hoje. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. A Ana, a Tatiana, que eu falei tanto pra vocês dela na quarta-feira, tá aqui. E aí, Nath? Agora que o meu celular é bom pra caramba, vamos tirar o Wi-Fi, porque senão ele não vai. Pra poder acompanhar todo mundo. E aí, vocês vão me dizendo se o som tá bom, se a imagem tá boa, se tá travando, se não tá. Porque pra mim, não chega mais nada. Vamos esperar. Conectar. Oi, Rosana, tudo bem? Boa tarde. Bianca, Kelly Brito, oi, novinho. Tá passando aí, irmão? Ai, que bom, é o meu mesmo. Ah, a gente vai pegar o celular do Márcio, eu acho. Eu quero. Você fica com o meu, eu te dou de presente. Tá, compartilha aí. Hã? Eu tô no Face. Espera aí, gente, eu preciso tomar a logística de mudar aqui do celular, porque o meu é muito bom. E tá ótimo, ó. Me dá uma raiva quando fica essa bolinha girando, né? Nossa, o senhor. Não dá, porque as pessoas podem estar inclusive falando mal da gente agora. E eu não tô vendo esse comentário. E a gente não tá vendo. Fiz presente pra vocês. Aê! A garacinha. Estamos aqui acompanhando ao vivo com a Nayara. Aliás, a gente tem uma fantéia hoje em vídeo. Além do Márcio, temos também o... O bebê. O bebê. Como chama o bebê? Clésio. Clésio, gente. Marido e Nanai. Temos a Alexandra e o senhor Roberto, dono da Crisite, que tá aqui. Dá um oi, Alexandra e o Roberto. Oi. Aí. Aí, Elô. A Fátima. Tem uma gente assistindo aqui. A gente tá comigo, ninguém vem assistir. Tá? Porque a Nay tá aqui. Pra me deixar mais nervosa, né, gente? Eu tenho um monte de gente. Vocês sabem que todo domingo eu tô aqui e ninguém vem. Marido não vem. Marido vem porque ele tem que vir quando tá sendo mandado embora. O resto, ninguém vem. Agora, Nayara, vem aí, ó. Temos plateia. Não tem nem lugar pra todo mundo sentar aqui nesse dia. Um beijo, viu? Então, ó. O som tá baixo. Ah, o som tá baixo porque, na verdade, a gente tá compartilhando o microfone. Então, hoje vocês vão fazer um esforço pra ouvir um pouco mais. Porque eu tô longe do microfone. A Nay tá mais pertinho. Então, ela que vai dar aula. Mas, importante, vocês entenderam o que ela vai falar. Eu, ó. Já tá lá. Nay, manda a aula aí. A aula é sua. Ai. A live é sua. O canal é seu. Beijo pra todo mundo do YouTube também, que a gente tá no YouTube também. Beijo, pessoal do YouTube. Gente, então é isso aí, né? Como todo mundo sabe, eu tô aqui realizando mais um sonho. Que Deus permitiu que acontecesse. Eu tô muito feliz. E, Mar, obrigada pelo convite de verdade. Tô um pouco nervosa. Se eu atrapalhar um pouquinho, que vocês entendem, né, meninas? Porque vocês sabem como que é. Vamos mostrar a peça? Vamos. Vamos mostrar a peça. Aqui é toda sua. Gente, a peça é da Nay. A criação é da Nay. Eu tô aqui só pra encher o saco mesmo, tá? Gente, a peça que a gente vai fazer é essa. Inclusive, eu já até mostrei essa peça em live, mas eu nunca tinha feito. Então, a gente vai fazer essa peça aqui, tá? Num modelo de caixa diferente, mas vai ser essa peça. Com os detalhes. Bem facinha de fazer, tá, gente? Coloca aqui do lado. O som tá? Tá baixo. Pode começar o som tá baixo pra tentar me dar o outro microfone, mas sim. Sim, coloquei ativado o modo microfone. Me dá o outro microfone, eu fico aqui, ó. Quer ver? Vamos fazer um teste. Peraí. Peraí, meninas. Você já tá aí? Um monte de gente, tá. Me deixa eu acompanhar aqui. Oi, Adriana Rosa, tudo bem? Luísa, Elisandra, Jurema. Beijo, Simônia. Bastante gente aí já. Nilva Silva. Ligiane. Deixa eu ir falando o oi aqui pra vocês primeiro. Rochelane, Pá. Lânia, Ana Paula, Mônica, da filha, Tita. Beijo pra todo mundo, menina. Gente, fala isso agora do som melhorou. Tô pegando o microfone. Isso, fala aí, meninos. Didi, Cheira, Tânico, Lânia. Oi, Mônica. Não pode dizer pra gente o som melhorou. Tchau. 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 E aí, gente? Como que tá o som? Tipo, desse coelho do professor, como chamava aquele que fazia assim, ó? Voltou? É, então vai, Nath. Pode ir? Pode ir? Pode ir, bebê? Oi, gente. Oi de novo, né? Pra quem não ouviu. Então, a caixa que eu vou fazer, essa caixa que eu já mostrei, aqui a gente já deu uma adiantada, tá? Porque normalmente as minhas lives duram duas horas, a da Amar dura uma, então eu vou obedecer o horário dela, viu, gente? Não vou obedecer o meu, não. Então, o que eu fiz aqui na caixa? Peguei a caixa, passei duas camadas do vermelho escarlate, que é esse vermelho aqui, tá? Vermelho escarlate, um vermelho que seja escuro, viu, gente? Passei uma camada, se aquele cheio, passei outra. Agora eu vou utilizar um vermelho cintilante, um vermelho mais claro, um vermelho metálico, na verdade. Já nem o cintilante, tá? Então, primeiro um vermelho escuro, depois um vermelho mais claro ou um metálico. Eu vou utilizar aqui aquela esponja, né? Esponjinha crespa. Pode ser esponja marinha, ou quem não tiver, pode ser buchinha crespinha mesmo de banho, qualquer um que seja crespinha. Vou dar uma molhadinha nela aqui na água, tirar o excesso, e colocar a luva, porque amanhã eu vou na Tati, eu não posso ficar unha feia. Não perca amanhã no programa da Tati, a Nay vai estar lá ao vivo, tá bom? Ai, gente, vocês sabem que eu não gosto de trabalhar de luva, né? Mas, hoje eu vou trabalhar. Molhei a buchinha, vou pegar na tinta mais clara, e fazer aquele esponjado que vocês sabem que eu gosto de fazer. Tirei o excesso, e vou vir aqui em cima do meu vermelho, e vou dar leves batidinhas. Não tampando completamente o vermelho de fora, tá? De baixo. Diferente do esponjado, eu não vou suavizar, eu vou deixar ele da mesma forma que eu bato, porque normalmente a gente faz esponjado, vem com o lado limpo e suaviza. Esse eu vou deixar do jeitinho que saia aqui, ó. Vou fazer isso na caixa toda. Obrigada a todo mundo que está compartilhando, viu? Obrigada mesmo. A gente vai fazer sorteio hoje, não, né? Ih, a gente não se programou para fazer... Ah, se eu quiser. Quer o quê? Quero, quero, quero. Quarta-feira, gente, a gente tem programa, e temos também sorteio. Não percam quarta-feira, depois do programa, sorteio. Sim? Pois não? Tchau, Plataia. Tchau, parte da Plataia. Vou entrar aqui no YouTube para dar um oi para o pessoal do YouTube. Aliás, ninguém está me ouvindo nada, eu estou aqui falando da sua. Rosana, só de boa, só olhando, estou de papagaio de pirata aqui mesmo, aprendendo com a Ná, hein? Ai, agora sim! Um beijo para todo mundo do YouTube. Gente, só fazendo um esponjado aqui, tá? Com o vermelho metálico. A Ana Borges está falando que não tem me visto no programa da Tati. É, de quarta-feira eu estou lá às quatro e meia da tarde. Quarta-feira passada já fui, essa quarta-feira tem de novo. Toda quarta, quatro e meia da tarde, tá bom? E amanhã tem eu, gente. E amanhã tem a Ná. Podia ir de quarta um dia comigo, né? Pois é, senão você vai comigo amanhã. O que você acha? Vou apertar. Olha eu te apertando aqui. Segundo é o dia que tudo acontece, né? Segundo é daquele jeito. Gente, nada demais. Só fazendo esponjado na caixa toda. Não sei se está aparecendo bem na imagem lá. Tá. Ah, o tom diferente? Tá. Agora ela está passando um vermelho metálico, gente. Isso. Só dando batidinha, sem suavizar, tá? Não tampando totalmente o vermelho escuro de baixo. E sempre girando a mão. Não bata com a mão no mesmo sentido. Só. Aqui. E essa tinta seca rápida, né? Seca rápida. E é estranho fazer sem a gente estar olhando a gente ali, né? É, a gente ia virar lá, né? Gente, tinta PVA metálica, qualquer marca. Não importa a marca. A marca que você tiver. Isso. 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 Dá um brilho bem bonito, né? O metálico em cima do vermelho. Anja, ela passou um vermelho... Escarlate que eu usei aqui. Escarlate embaixo. E agora o metálico em cima, batendo. Isso. O vermelho eu usei escarlate, mas pode ser vermelho cereja. Qualquer vermelho escuro, gente. Tem que ser um vermelho mais fechado. Ó, isso na caixa todinha do lado de fora. Sempre virando, né? O punho aqui, ó. Pra as batidas não ficarem tão fortes e iguais. Tem que ser um vermelho mais? Fala aí, agora. Oi, oi, oi. Embressa pra dor. Embressa pra dor. Vou secar aqui, gente. Como é pouca tinta, seca bem rápido, tá? Tá? Elas estão gostando? Estão. Fala, mãe. É bom, depois você desviar. Tá. Rapidinho aqui. Nossa, você pegou a plaquinha? Uma plaquinha? Não! Não tinha. Se não tiver dentro, pode ter um redondinho, um disquinho, alguma coisa. Gente, por acaso, o som melhorou? Fala aí no seu microfone. Oi, gente. Melhorou o som? Fala aí pra gente. Ah, o som ficou melhor. Muito bom. Não importa que vocês não estejam me ouvindo. Eu não tô fazendo nada mesmo. Tá? Importante vocês ouvirem a Nye. Gente, bora lá, Nye. Bora lá. Então, ó. Vermelho, escuro. Bati o vermelho metálico aqui agora. Vocês vão escolher qualquer estêncil de estamparia. Tá? Eu escolhi esse aqui da Opa, que o código dele é 2348. Que é esse estêncil lindo e maravilhoso da Opa. Beijo pra Mayumi. Beijo, Mayumi! Vou utilizar a faixinha. Aqui, tuan. Vou fazer aqui na tampa separar. Vou posicionar meu estêncil aqui na tampa. Qual que é o código dele? Você tem ensinado aí? 2348. Olha o óculos. É 48, né? Ah, é. Eu que vou ver, né? Vou colocar no branco. 48 e 68. 23. 48. 48. Eu tenho aqui, né, amiga? Nossa, gente. 2348. 2348, gente. 2348. Tá tudo certo. Ó, vou posicionar ele aqui e vou bater ele em toda a peça. Vou utilizar uma faixinha. Tô utilizando a Ouro Velho Gold Fix. Vou colocar ela aqui, ó, um pouquinho. Pincel apetuar. Tranquilo, gente. Eu vou pegar a faixinha, vou tirar o excesso. Grande aquela ali, né? É grande. Eu acho que ela é grande. E essa tá escrita, não vai... Deixa eu ver a grande. Mas essa é muito grande, né? Escolhendo peças ao vivo? Ah, é muito grande. Passa da peça. Vai embaixo? Ou se tiver um disquinho, só o... Tá. Posicionar aqui de novo. Pincel em pé, movimentos circulares. Vou bater o stencil com a pastinha dourada. A cor de dentro é... Que coisa pintou por dentro, né? Por dentro eu só passei betume à base de água, gente. Por dentro eu passei o betume, uma camada só de betume à base de água. Essa minha aqui, ela tem divisórios. A mesma coisa que eu fiz de fora, eu fiz nas divisórios. Pintei de vermelho, fiz o metálico e o stencil. Envelheci as bordas com betume. Por dentro, passei só o betume. Peguei um pincel chato de cerda e fiz uma pastinha com a pastinha dourada. Aqui eu utilizei o stencil de frase. Aqui as flores da nossa amiga Ká. Essas flores que são dela. Ah, lindas, Ká. Só isso que eu fiz por dentro. Só envelheci com o betume à base de água, tá? A Lu tá perguntando, falando que viu algumas pessoas usando stencil com rolinho. Na sua opinião, é melhor ou pior, Anai? Eu não gosto. Eu, Anaiara, particularmente não gosto. Mas eu fiz uma parede lá em casa que eu usei rolinho. Mas porque era na parede, né? Então, pra não demorar muito, eu fiz um rolinho. Mas em peça, eu prefiro só o pincel. Eu também, gente. Mas é gosto, né? Tem gente que gosta. Fica mais perfeito, não fica com ela? Eu acho. As bordinhas dele, né? Do desenho. É. Mas tem gente que gosta, então. Um beijo, Lu. Precisa fazer pra ver se você vai gostar na verdade, né, Má? É, exatamente. Ó, as meninas estão todas orgulhasas de você, né? Ai, que lindo. Quem que tá aí? É, agora a Mariana. Mariana Castro. Beijo, Mariana. Mariana. Aliás, todo mundo tá mandando um beijo pra você, tá? Eu não tô falando todo mundo aqui. A Mariana, a Antônia, a Kimia, a Bel. Ai, beijo, meninas, pra todo mundo, tá? A Cintia tá perguntando cadê seus óculos. Então, ficou lá em casa. Ela tá chique, gente. Não trouxe óculos, gente. Pra que, amor, de óculos, né, Mariana? Ai, pra que, né? Amém as minhas óculos, né? De jeito nenhum. Aí que eu não vou enxergar nada mesmo de óculos. Aí o óculos embaixo, eu não enxergo nada. Hoje, você é meus óculos, viu, Mar? Ah, sou? Não tô nem... Eu tô sem. Aqui, aqui, porque tá pertinho aqui, ó. Tá dentro da margem de segurança, eu tô enxergando. Depois, se der tempo, eu mando beijo pra todo mundo, tá, gente? Falando o nome. Aí a gente fica aqui três horas. A Lúcia tá perguntando como limpa o pincel usando pasta Gold Fix. Lu, é o seguinte. Esse pituá, ele é de cerdas. Não sei, vou falar aqui pertinho, tipo assim. Tá. Tô quase de mim, né? O microfone tá aqui, tá? O pincel pituá, ele é de cerdas. Então, você pode usar um tíner pra limpar o pincel, tá? Pode ser um água rasa, pode ser um ecosófito, um sorvente ecológico. Ou pode ser um tíner mesmo, porque não vai estragar. Não pode ser, tipo, se for cerdas sintéticas. Aí não dá certo. Mas nessas cerdas aqui, originais mesmo, de... Originais é ótimo, né? É. As cerdas naturais, pode, tá? Pode limpar com tíner. Mesmo porque é Gold Fix, vai ter que limpar com tíner. Olha, gente, aqui, ó. Pra dar emenda no estêncil, a gente sempre reposiciona a última camada que foi feita. Eu venho aqui e encaixo a última camada pra dar segmento aqui, tá? Eu jamais coloco o estêncil do lado, porque senão vai ficar uma falha no meio. Então, sempre reposiciona o estêncil pra dar continuidade. O pincel pituar é o 462, tá bom? A gente tá usando o Condor 462. Número? Esse é o número. Sem número. Não, não. Tem número. Cadê? Aqui, ó. Seis. Ó o óculos, tá vendo? Ó o óculos fazendo falta. Ó, gente, simplesinho, movimento circular. Tira o excesso pra não borrar, tá? Mesmo que você já passe, se vier com muito, pode borrar. Gente, dificuldade com o estêncil com tinta, algumas pessoas têm. Quem tem dificuldade de fazer o estêncil com a tinta, eu poderia estar usando uma tinta metálica dourada aqui, né? Faria o mesmo efeito. Quem tem dificuldade de usar com a tinta, testa usar com a pastinha, porque a pastinha, ela não vai escorrer igual a tinta escorre. Então, quem tiver dificuldade, que às vezes a pessoa fala assim, não sei se pra você fala, mas toda vez que eu bato o estêncil, escorre. Treina com a pastinha primeiro até pegar o jeito. A pastinha é seca, é. Então, tenta fazer com ela, que aí vai pegando o jeito pra quem tem dificuldade. Ok, dentro não tá preto, dentro é o betume que ela passou, tá? A base de água, não foi a base de solvente, não. Não é tinta preta, não. É, fiz aqui, faltou esse pedaço. Então, vou posicionar do mesmo jeito, ó. Vou encaixar essa última camada do estêncil pra dar continuidade aqui embaixo. Na hora que a gente falou a cor da tinta, tava sem som. Então, vamos repetir. O fundo, ela passou com vermelho escarlate. Isso, um vermelho escuro. Que foi uma acrílica fosca, mas poderia ter sido uma PVA. Poderia. Em cima, ela bateu com a esponja marinha um vermelho metálico. Isso, qualquer vermelho metálico. Qualquer vermelho metálico. E agora, em cima, ela tá usando a pasta goldfish. Ouro velho. Ouro velho. Mas poderia ser ouro pálido, ouro rico, ouro, o que vocês quiserem. Sendo ouro, pra brilhar, tudo bem. Ó, dou continuidade. A Vilma tá falando que eu tô de folga. Eu tô de folga, não é nada. Eu tô de aluna aqui hoje, Vilma. Eu acho que eu parei de tremer um pouquinho agora. Obrigada a todo mundo que tá compartilhando. Quem não compartilhou ainda, a gente compartilha. Compartilha lá, gente. Marca a gente. Compartilha. Convida as amigas. Compartilha nos grupos. Pessoal do YouTube, aproveita e se inscreve já aí no canal, pra vocês não perderam os vídeos que a gente coloca toda semana. Se inscreva agora no canal. Antes de sair da live, hein? Se inscrevam no meu também, gente, por favor. Ai, fala seu canal, Nair. Nayara Tatiana e Nayara com Y, viu, gente? Arroba Nayara Tatiana? Isso. No YouTube? No YouTube. E no Face? No Face, Nayara Tatiana. E no Instagram, Nayara Tati. Ah, tá. Tudo Nayara Tati. E Tatiana é com dois M, não é? Não, é normal. No final? É. Ah, tá. Normal. Ah, parece que eu parei. A Gabriela tá falando que ali e a Isabela estão assistindo. Ai, beijo, Bis. A Isabela é minha filha. A Gabriela é minha prima. Beijo, bis. Gente, beijo pros meus filhos, Isabela e Vitor, que eu deixei lá. Tô com o coração apertado, mas eles sabem, né? Que eu precisava deixá-los. A lei tá falando que parece que ontem você se emocionou comigo assistindo a sua live e hoje você tá aqui comigo. Você lembra, Nay? Não. A primeira vez que eu assisti, que eu entrei na sua live. Ai, gente, eu vou chorar de novo. Não, se controla, não chora. É que você não sabe o quanto ela chorar. É a primeira vez que ela me viu. Ei, tá vendo? Eu vou perder o controle. Gente, não falem. Você tinha acabado de falar que tava menos nervosa, né? É, tá vendo? Gente, aqui, ó. Perdi. Peraí. Aqui, ó. Aqui, ó. É. Deixa eu virar assim. É. Aqui, quando a gente coloca o extenso, fica essas falhazinhas aqui, ó. Tá vendo? E quando eu coloquei o extenso, eu coloquei ele bem rente, a pontinha aqui. Então, esse espaço eu completo também, tá? Tanto aqui em cima, quanto nas laterais que faltar. Então, não deixa aquele espaço lá, não. Então, eu venho aqui, reposiciono de novo. Acha direitinho o desenho aqui, ó. Ele encaixa perfeito. E faça a beiradinha que tá faltando. Ô, Naya, o bebê você compartilhou na página da Naya? É, compartilha na minha aí. Gente, então tá no Facebook meu, da Marisa Magalhães. É, facebook.com barra Marisa Magalhães, com dois S no final. E facebook.com barra Nayara Tatiane. Isso. O pessoal do YouTube tá perguntando. Eu tô só respondendo aqui, tá? Tá. E depois vai pro meu YouTube também, tá? E depois vai pro YouTube da Naya. Que é Nayara Tatiane. Se inscrevam lá. Tá. Tá. Bebê, escreve o YouTube aí pra elas verem, né, Tatiane? Ó, lateral também, gente. Completo todo. Tem umas perguntas aqui que, na verdade, eu poderia responder, mas a aula é sua. Tá. Não, mas você pode responder também pra não ficar nervosa. Não, não. Responde você do seu jeitinho. A Ana tá perguntando. Como faz pinta primeiro por fora e no fim por dentro? Ou deve ser da outra maneira? Pinta por dentro e depois por fora? Como que você faz suas caixinhas? Eu faço o seguinte. Eu sempre faço por fora primeiro pra depois fazer por dentro. Porque por fora a gente vai mexendo ali. Aí depois eu vejo o que que vai combinar, o que que eu fiz por fora pra combinar por dentro. Vai que eu pinto aqui por dentro com uma cor e depois mudo de ideia e não vai combinar, né? Então eu sempre faço por fora primeiro e depois por dentro. Lógico que tem que ter um cuidado da mesa tá limpinha pra quando a gente for virar não sujar, né? E faz um esquema lá pra não sujar. E essa caixa também, gente, tinha dobradiça. A gente já tirou dobradiça. Isso. Que fica mais fácil você trabalhar com as... Sendo dobradiça. Ela é desmontada, né? Eu, na verdade, eu não consigo trabalhar com caixa montada assim. Eu sempre desmonto. Aqui, aqui tô completinho. Não, e pode usar a tinta mitálica ou no lugar da pasta? Pode, mas é o que eu falei. A tinta pode escorrer se você não tomar cuidado. A pasta já não escorre, né? Então, por isso que eu optei pela pasta. E o brilho que a pasta tem também, né? Que fica bem legal. Então a tampa vai ficar assim, gente. Na lateral eu não faço, tá? Só na parte de cima aqui. E agora eu faço na parte de baixo também. Márcia, se tiver demorando, você vai falando aí, tá? Não, tô tranquila. As meninas estão adorando. Vou posicionar aqui direitinho. A limpeza do pincel, Leandra, tá perguntando. Também é com água rasa. Pode fazer com água rasa, pode fazer com solvente, pode fazer com tinta. Márcia, eu posso contar com o que que eu limpo lá em casa? Assim, que eu fiz o teste e deu certo? Pode. Que todo mundo tem, eu acho que estraga menos o pincel. Por quê? Com sabão de barra. Você já fez isso? Sabão de barra de lavar roupa? De lavar a panela, de lavar a louça. Aquele sabão de barra. Eu deixo lá no tanque, vou lá, passo no sabão de barra, passo no pentinho de lavar pincel e ele sai todo. Com o Gold Fix também? É. Ah, gente, então, ó. Com sabão de barra. Só uma dica, sabão de barra com aquele pentinho, sabe, de lavar pincel que não... Que facilita. Que facilita. Aí vai facilitar mais ainda, não precisa usar produto com solvente, né? É, e sabão de barra eu acho que todo mundo tem em casa, né? O solvente às vezes a gente não tem. A gente todo mundo tem em casa? Tem. Você não tem, não? Uh-huh. Talvez você tem e não sabe. Pode ser. Não, porque na verdade sou eu que faço compra, entendeu? Então não tem. Então não tem. Eu posso não usar, mas eu faço conta. Mas você sabe que tem. Não, você sabe que não tem. É, não, porque você falou de lavar a panela. É, aquele sabão de barra, normal. Mas você lava a panela? Pode falar a marca? Pode. IP. Sabão de barra IP, gente. Aquele lado. Meu, gente, é isso aí. Não sei se lava a roupa com sabão de barra. Não? Você lava o que? Sabão em pó. Gente, é sabão. Sabão em barra, gente. Em barra, tá? É, sério, mas agora falando sério. Eu lavo e fica limpinho. Ela sai toda. Adorei, não sabia. Pois é. Mas eu lavo com o pentinho. Eu não pego ele e lavo na mão, não. O pentinho facilita muito, né? Eu acho que quem lava o pincel com o pente não consegue mais lavar ele sem o pente. Eu acho que o pente ajuda muito. Eu lavo, faço tudo com o chin, né? Pois é, mas no pente sai tudo. É, mas aí com isso não vai dar. Gente, não tô fazendo nada demais aqui, ó. A caixa é bem simples, bem fácil. Não tem, assim, uma técnica na tampa e outra embaixo. É tudo a mesma coisa. Rapidinho faz. Aqui é porque a gente tá conversando. A Ivandra tá falando que quando viu, viu quando você me encontrou na merga. Ela tava querendo. Ah, ela tava... Então ela viu, né? O que que eu aprontei? Foi uma choradeira. Nossa senhora. E a foto ficou linda. Minha cara inchada, chorando. Andréia, essa tinta que ela tá usando agora é pasta gold fixe, tá? É uma cera dourada. Ó, posiciona aqui. Quase que não dá altura, né? Pra mim, mas... Ó. Pode ficar em pé também, viu? Repete o número do stencil, por favor. É o 462, número 6 que a gente tá usando. Não, do stencil. O stencil. Ah! 23,48. Número do stencil, 462. 23,48 da OPA. Estêncio 23,48. Esse stencil é lindo, gente. Já usei ele várias vezes. Eu gosto muito dele. Sim, Rochelaine. O bebê tá aqui assistindo, gente. Tá quietinho ali, mas tá aqui. A Fá também tá aqui. Eloísa. A Helô tá aqui também. Então, não tá dando pra ver os comentários, mas calma que eu tô subindo. Eu tô chegando lá. Ai, calma aí, pessoal do YouTube. Obrigada, gente. Fui super feliz de vocês estarem comandando. Olha lá. Ah, a Bete falou que lava com detergente, Nair. Aí, ó. Tá vendo? Detergente você tem em casa. Detergente eu tenho. Detergente eu tenho, tenho certeza. Aí, ó. Tá um monte de... Gente, um monte de gente usava sabão em barra. Eu não sabia. Sério? 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 Gente, não é muito mais fácil do que água rasa, do que tine? Eu faço o meu sabão. Aí, tem gente que faz sabão mesmo. Ah, que maravilha, gente. Aqui em São Paulo, fala sabão em pedra. Ah, tá. Ah, sabão em pedra eu tenho, gente. Sabão em pedra eu sei, entendeu? O sabão em barra. Ah, então, mas você entendeu que eu tava falando o quê? Sabão de barra. Sabão em pedra eu sei, gente. Sabão em pedra. Sabão em pedra. De lava panela, né? Então. Ah, lógico que eu sei, gente. Ah, é? Eu sei. É o que a gente fala sabão de barra. Ó, sabão em coco também tá falando que é bom. Detergente. Então, acaba que vários, né? Tem vários modelos, vários tipos de sabão aí que dá certo. Mostra a peça pronta aqui, Marlene. Olha a peça pronta, que linda. Demora muito pra secar essa pasta? Não, gente. Eu vou passando e já vai... Ó, tá seco, tá vendo? Ela não fica... E a facilidade é melhor do que a tinta, né? Que a tinta tem que secar. Aqui tem que posicionar direitinho o desenho, ó. Pra não dar errado. Que eu me perdi no desenho, peraí. A Cinty tá perguntando qual que é a pasta usada. Pega a pasta ali pra mim. Deixa eu mostrar. Essa aqui, ó. Gold Fix. Essa pasta que a gente tá usando, ó. Não é uma pastinha muito baratinha, não, gente. Mas ela dura. Nossa, rende demais. Dura, dura anos, assim, a pastinha. Pode comprar e se não ver. Porque usa muito pouco, né? Na verdade. Ela rende demais, essa pasta, tá? Essa pasta que a gente tá falando. Não, tem outra skin de menos, né? É. Onde compra essa pasta? Jane, aqui na loja tem no site, Mãe Sinha? Aqui na loja física tem. E no site você pode comprar também, tá? Crisart.com.br Digita lá no campo pesquisa. Digita lá Gold Fix. Tudo junto. Aí você vai ver todas as cores disponíveis. Gente, a loja é enorme. Olha que eu vi só a parte de cima, né, Má? Qual o quê? A loja é enorme. Eu ainda nem vi tudo ainda. Mas você vai ver. Vou fazer um tour. Depois eu vou fazer um ao vivo com ela aqui da loja. É? Lógico. Serviço completo. O microfone da Marisa está muito baixo. Ela só se microfone. Eu falo alto mesmo. Eu falo pertinho da Ná, entendeu? Ó, sabe como chama sabão e pedra em Portugal? Deve ser engraçado, né? Porque as coisas são engraçadas. É sabão azul. Nossa! Mesmo se ele não for azul, é sabão azul? Porque o meu ele é... Boa pergunta. Ana, se ele não for azul, é sabão azul? É. Ou lá pode ser que eu só tenha o sabão azul. O seu de pedra que cor? Eu estou querendo... Eu estou querendo te colocar no seu de azul aqui. Azul! Azul, não é azul? O lá de casa é bege. Bege? É bege aquilo? Eu acho que é bege. É clarinho, não é azul. Mas sabão de coco é branco. E é sabão em pedra, um pouco. Gente, depois a gente estuda um pouco sobre sabão. Depois a gente vai estudar mais sobre sabão em pedra. Eu vou chegar, vou testar o sabão em pedra. E fala se vai dar certo. E vou falar se dá certo, tá? Gente, aqui ó, fiz na lateral todinha da caixa. Na parte de baixo eu faço também, tá? Mas aqui eu não vou fazer pra gente ganhar tempo. A parte de baixo ela vai ficar todinha com o mesmo extenso, viu? Aqui eu só pintei, mas depois eu vou amar e faz o extenso aqui embaixo, tá? Faço. Nay, como você limpa aqui, ó? Sabão em pedra. Tirou a palavra da minha boca. Eu tenho um vidro, que até era de uma mesinha que eu tinha, a mesa quebrou, eu usei o vidro. O vidro fica lá no meu tanque, posiciono ele em cima do vidro e lavo com sabão de barra, em pedra. Pedra. Sabão azul. Sabão azul. Vou lá, põe no pincel e lavo. Gente, fica limpinho. Prego lá no azulejo do tanque e deixo secar. Mas fica limpinho. Agora eu vou fazer o seguinte, a plaquinha. Deixa ela reservada aqui. Ô, Denise, eu não entendi quando você fala assim que a Marisa é do tempo da conchinha. Do tempo da conchinha. Parece que eu sou mega velha, né? Não, não. Você falou da conchinha. Nossa, mas eu sou tão velha assim porque a gente não usa mais conchinha, é isso? Usa o pente, má. Ah, o pente. Entendeu? Ah. Hã? Oi, Denise Bursa, beijo. É, foi ela que falou do tempo. Ah, foi ela. Ela é de papo. Gente, agora eu vou precisar falar a conchinha do tempo da Marisa. Ou senão vai Marisa e a conchinha. Ai, gente. Vai, desculpa. Estou atrapalhando. Não, o que é isso? Eu não estou descontraindo, gente. Olha, aqui na tampa, peguei uma plaquinha. É igual, né? É um pouquinho menor, mas é igual. É, mas é igual. A plaquinha. Eu vou utilizar aqui betume à base de água, tá, gente? Pode ser qualquer betume aí. Que seja a base de água. Vou colocar aqui. Repete de novo com o vermelho, né? Vermelho escarlate e um vermelho metálico. Pode ser escarlate, pode ser vermelho cereja também. Mas agora eu vou sujar aqui. Ah, não, não vou sujar não. Vamos colocar um. Nossa, mas vai sujar dois centros, dá dó. Tá. Vamos sujar isso aqui. Põe aí. Precisa. Ó. Gente, com a buchinha seca, tá? Uma buchinha lisinha. Eu vou pegar o betume. Esse betume não é a base de água, tá? Não, não? Não. Ah, é que... Tá. É, eu chamar com o betume porque ela é da aquarela, mas ele não... Tá, mas então você tem ciência que eu vou estragar a sua buchinha, né? Ok, tudo bem. Tá bom. Então, aqui eu usei o betume à base de água. Esse não é. Então, vocês vão usar o que vocês tiverem aí, tá, gente? Então, a base de sorvente vai correr a buchinha aqui. Eu vou vir dando batidinhas na minha plaquinha. Por que que eu bato com a buchinha? Porque se eu passar com o pincel ou com o rolinho, vai ficar um pouco mais liso. E eu quero ele um pouco com textura. Então, quanto mais textura tiver aqui, ó, melhor vai ficar. Porque ele vai secar, vai ficar tipo casquinha de ovo. Sabe quando a gente pinta forte com rolinho e fica casquinha de ovo? Sim, Chara. Seria aquilo lá. Pra quando eu vier passando a Gold Fix com o pincel, ele mostrar a texturinha que tem, tá? Ó, venho batendo. Gente, a Dê tá dando um recado aqui. Fala do spray, do Venise. Tem que ser o spray. Porque o Venise é base de água, não adere. Porque eu tô sem microfone e pessoal não me entende. Aonde? Na Gold Fix. Você passou com o que, Venise? Eu só perguntei. Ah, tá. Eu esqueci de falar o que eu fiz, né? Eu passei o verniz antes da pastinha. Ah, esqueci desse detalhe mesmo. Depois que eu passei o vermelho, passei o vermelho metálico, eu passei verniz acrílico normal, com a base de água, com rolinho. Depois eu vi com a Gold Fix. Esqueci desse detalhe, gente. Porque se passar o verniz em cima da pastinha, ela vai fosquear um pouco, né? Vai tirar um pouco o brilho dela. E a Dê não adere muito. É. Ele abre. Mas, gente, tem solução. Já pôs a pastinha? Gente, já pôs a pastinha, aplica um verniz spray brilhante que ele adere tranquilo em cima da Gold Fix, tá? Isso. Mas quem não tiver o spray, enverniza antes da Gold Fix. Denise, amor, obrigada de ter lembrado. A ferracinha que está lembrada. Ah, tá. Eu ia te perguntar se era ela. Tá vendo, gente? Eu tô nervosa. Esqueci o pulei o passo do verniz. Mas eu sempre pulo o palo do que faz o verniz, que é tranquilo. Ó, venho batendo. Como a madeira vai chupar um pouquinho, a gente bate em uma segunda camada e vai ficar bem pretinho, tá? Manda outra, Patrícia. Oi, Patrícia. Beijo. Quero mandar beijo, Mar. O soprador atrapalha o som? Vai atrapalhar. Então, espere que eu mando beijo daqui a pouco. Ó, uma camada não ficou tão com texturinha. A gente vai bater outra. Porque eu quero que ele fique bem pretinho e com a textura. Que cor pode substituir, Betul? Uma tinta preta, se você quiser. Mas a tinta preta vai ficar... Porque o betume que eu passei, que é a base de água, ele fica um preto, mas não fica tão preto igual a tinta, né, Mar? Igual o PVA preto, a tinta clínica preta. Mas pode substituir por um preto, se você não tiver o betume. Eu acho que fica diferente o tom, assim, do preto com o tom do betume. Ah, é? Né? Com certeza. O betume é preto. Ó, pode carregar a buchinha, porque eu quero que realmente essa textura apareça. E como a plaquinha é cortada a laser. Como eu estou usando o betume e o corte é preto, então não tem que se preocupar muito com as laterais dela, quando é com a cor clara, né? Que a gente tem que pintar as laterais bonitinho e tal. O verniz que você usou, depois do vermelho, foi acrílico, brilhante ou fosco? Brilhante. Gente, eu acho que eu nunca usei verniz fosco. Até em peça rústica eu uso verniz brilhante. Não gosto de verniz fosco. Eu não uso brilhante. Sério? Sério. Eu acho que eu nunca na minha vida comprei um verniz fosco. Nossa, a buchinha vai embora. A Tati está fazendo a caixa do desafio. Eita, a Tati, manda a foto para a gente. Não, não manda a foto, não é que a concorrência vai ver. Ó, vou secar. Manda beijo para Portugal. Beijo, Portugal. Quem está aí de Portugal? Quem está aqui de Portugal, é... Cadê? A Cris, Cristina. Beijo, Cris. Pode fazer isso com o já envelhecedor? Vai ficar... Eu não vou te perguntar aqui. Ah, tá. Deixa eu desligar aqui. Com o já envelhecedor, vai ficar mais claro ainda. Porque o gel... O que é que o gel é? É uma tinta transparente, né? Um gel colorido, aliás. Ele vai ficar mais claro. Então, eu preciso dele mais escuro. Então, faça com o betume ou com a tinta preta. A não ser que você queira que a plaquinha fique mais clara, tá? Mas a minha intenção aqui foi que ela ficasse mais escura. Enquanto ele dá uma secadinha sozinho aqui, pra gente não ficar ligando o soprador, deixa eu pegar a tampa. Com esse mesmo betume, com o meu pincel sujo mesmo que eu usei a pastinha, eu vou pegar um pouquinho do betume aqui, ó. Bem pouquinho. Não, eu vou ter que limpar a pastinha, gente. Pera aí. Ficou como o betume é a base de solvente, né? Tirar um pouco o excesso aqui. Não, mas vem a sustência aqui, né? Colocar um pouquinho. Com o mesmo betume, eu vou pegar um pouquinho aqui, vou tirar o excesso. Olha quem tá assistindo a gente. A gente tá falando de você. Ai, Taninha. Best Friend, beijo pra você. Manda um beijo pra ela. Best Friend, a gente antes de começar a live, a gente tá falando que hoje de manhã a gente riu muito com você cantando inglês. Foi muito legal, Taninha. Beijo. Ai, Taninha, beijo. Obrigada. E amanhã eu te espero, viu? Comendo a pipoca. Aquela me prometeu que amanhã vai assistir o programa comendo pipoca. Ó, tiro bem o excesso e eu vou vir em todas as esquinas da caixa e vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer um envelhecido. Em todas as esquinas. Eu posso vir girando, eu posso fazer isso aqui, ó. Tô soltando muita paixinha. Acho que eu vou ter que pegar o outro mesmo, né? Mas o outro também tá sujo de paixinha. Deixa eu tirar o excesso aqui bem. Pode. Tá saindo bastante pasta aqui. Ó, gente. Pega o betume, tira o excesso. Tira bem o excesso. E vou vir em todas as esquinas dela ou girando ou fazendo isso aqui, ó. Mas eu vou dar um envelhecidinho em todas as esquinas. Inclusive aqui, ó. Aqui eu posso bater nos cantinhos. Aqui também. Pode bater, pode girar, pode fazer movimento de vai e vem. Mas olha como que muda. Tá vendo? Onde não tem, onde já tem. Tá vendo? Fica lindo. Fica lindo. Pode usar a cera pra invenizar, né? Pode. Mas a cera antes da Gold Fix. Porque a cera retira Gold Fix, tá? Se for a cera, você vai passar antes também. A plaquinha que você passou, o betume teve base, né? Não. Direto com o betume. Vim direto com ele. Me peço pra você ouvir que horas que é seu programa amanhã. Então, eu normalmente entro no mesmo bloco? Não sei como que vai ser o bloco. O programa começa às duas e meia da tarde, gente. Então, a Nay pode entrar às duas e meia. Eu acho que o primeiro é culinária, né? Ou não tem a regra? Não tem regra, Nay. A pessoa amanhã vai ter que acompanhar você. É. Assiste tudo, gente. Desde as duas e meia. Por via das dúvidas, assiste tudo. Manda um beijo pra Campo Grande. Beijo, Campo Grande. Aí, aproveitar o beijo, né? A gente quer mandar beijo pra todos os grupos do WhatsApp. As meninas, todos os grupos. São muitas. Não dá pra falar o nome de todo mundo, né? Mas, beijo pra todo mundo. Que eu sei que torceu muito por mim, viu, Mar? Todo mundo ficou feliz com a minha felicidade. Então, eu fico muito feliz também. Você ficou fazendo mistério, né? Não sei se eu vou te contar. Eu não queria, não sei o quê. Depois... Ah, eu vou contar. Vamos contar. Fazendo um drama, né? Mas, assim, muita gente, eu sei, assim, que torceu por mim, sabe? Então, a gente fica feliz quando alguém torce pela gente, né? Então... Um monte de gente tá se torcendo. É. Estamos ainda torcendo. O programa... É o programa mulher.com na rede século XXI. Se você não tiver aí na sua TV, pode assistir ao vivo pelo site. É www.rs21.com.br Pelo aplicativo ou pelo site. É pra você assistir. Olha, gente. Só envelhecendo as quininhas dele aqui, ó. Aqui já foi. Aqui, ó. Aqui, ó. Na parte aqui de baixo, eu vou passar o vermelho também. Daí eu venho, posso envelhecer aqui já, ó. Envelhecendo, pegando aqui já, viu? Então, por isso que eu não vou fazer aqui agora. Na parte de baixo, do mesmo jeito. Tá no tempo bom ou eu acelero aqui? Pode. Eu tenho mais uns 15 minutos, né? Só? Já deu quase duas horas? Não! Uma hora! Mas você tá acabando! Não, tem muita coisa pra fazer ainda. Ah, tem muita coisa ainda. Não. Mentira, gente. Já tá acabando. É bem simples. Tá vendo? Ah! Assim pra dentro da casa. Nossa senhora! É o Márcio de... Olha. Você me avisa, gente. É, então aqui, ó. Sujou. Tirou o excesso. Gente, envelhece todas as quinas, normalmente, sem segredo. Agora eu vou acelerar mesmo. Pode acelerar. Não, não. Não precisa acelerar, assim. Pode ir de boa. Um acelerado médio, né? Médio, é. 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 Mas aqui não tem segredo, tá vendo? É só vim competuar e envelhecer as quinas. Dúvida não teve nenhuma, né, Má? Não. Um monte de gente mandando beijo pra você mandar beijo pra Campo Limpo. Beijo, Campo Limpo, São Paulo. Que verniz você usa quando é caixa pra colocar algo de comer? De comer, normalmente, por dentro. Eu não gosto de passar verniz por dentro quando é coisa assim pra comer, não. Eu gosto mais só de passar um betume à base de água, né? Um médio envelhecedor, um, né? É. O gel envelhecedor, na verdade. O gel envelhecedor. É. Um beijo pra Josiane Souza. Josiane, sua primeira vez numa live? Ai, que bom. Venha sempre, viu? Nossa, que legal. De quarta-feira tem a minha live aqui depois do programa da Tati, às seis. A Danai, no Face dela, de sexta, às duas meias, né? Às duas horas. Às duas horas. E aos domingos, às cinco horas da tarde, aqui comigo, tá? Isso. Gente, pra finalizar aqui rapidinho, ó. Vou pegar minha plaquinha. Eu vou posicionar minha plaquinha antes de colar ela. Eu vou posicionar ela aqui, ó, no centro da caixa. Onde eu acho que é o cinto. Eu acho que é o cinto, né? Pode que é o cinto. É. Eu vou posicionar ela e aqui em volta dela tem um sombreado, tá vendo? Pra criar um acabamento em volta da minha plaquinha. Então, antes de colar, eu posiciono ela e vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer um sombreado pegando ela e pegando fora, pegando na caixa. Eu já queria um sombreadinho aqui. Esse sombreado aqui é opcional, mas eu acho que ele dá um diferenciado, assim, quando a gente faz ele e quando não faz. Ó, só posicionar a caixa. Então, dona Dilma, há muito tempo que eu não mando beijo pra senhora. Um beijo pra dona Dilma do Rio de Janeiro. Obrigada, viu, professora? Tá sempre acompanhando a gente aqui. Tá vendo, Maoli? Fica um sombreado em volta da minha caixa aqui, ó. E aí eu posso tirar a plaquinha normalmente, que o sombreado ficou. Eu posso depois terminar. Se eu achar que ficou pouco o esponjadinho, eu faço outra camada e depois vem. Só posiciono em cima aqui e já tá marcado pra mim. Como se fosse uma marcação de onde a plaquinha vai ficar, tá? Aí, suponhamos que a gente já fez, já colou a plaquinha aqui. Não, aí antes tem uma coisa aqui. Peraí, a pastinha. Pincel de cerda. Pega outro copinho aqui. A pastinha tá aqui. Copinho. Agora, vocês vão entender por que eu precisava de uma texturinha. Porque se eu faço muito lisinho, dá pra fazer também. Mas a textura ajuda mais. Pega um pincel de cerda. Pega a pastinha. E na minha plaquinha, eu vou fazer aquela pastinha simplesinha, ó. Só vou passar a pasta pra realçar mais. Como tem uma textura da buchinha, ela vai ficar mais crespinha. Vamos ver se vocês vão conseguir ver aí. Consegue ver? Mais bolinhas? Eu consigo. Tá vendo? Agora eles, não sei se vão conseguir, né? Ó, deixa eu fazer mais um pouquinho que aí eu mostro. Ele dá um close aqui pertinho de você. Tá. Deixa eu fazer mais um pouquinho aqui que aí dá pra ver melhor. Não precisa de colocar muita pasta, não. Só se a pessoa quiser bastante dourada. Manda um beijo pra carapicuíba. Eu vou ter que falar? Beijo. Gente, eu já não tô num dia que eu posso falar muito palavra difícil. Um beijo pra carapicuíba. Pra ele, um beijo. Beijo, Eli. Ó, facilitou. Elisandra. Elisandra. Não vou conseguir falar palavra difícil hoje, gente. É uma besta, né? Olha, eu passei a pastinha e como a gente fez a texturinha com a bucha, vai ficar crespinho. Então, eu acho que isso, como a caixa, ela é um pouco assim, ela é dourada e tal, mas ela é um pouquinho mais rústica por conta do betume, vai ficar bonita essas bolinhas aqui, tá? Depois que eu fiz isso, pra colar aqui, eu gosto de usar cola branca junto com a tecbond. Então, passo cola branca na plaquinha todinha, normal, e venho com a tecbond por cima ao mesmo tempo. Vou posicionar ela aqui. Peraí, a gente tem tecbond. Já quer que cola? Já, já. Então, vamos colar, então. Que outra cola você quer? Branca e tecbond. Isso, então vamos colar aqui. Minha branca. Pode colocar direto aqui, ó? Pode. 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 Gente, não precisa ser muita cola, tá? Basta um pouquinho de cola. A gente tirou um pouco. Vai pro pratinho de todo jeito. Ó, espalha a cola. Bota um pouquinho. Gente, é uma quantidade de cola razoável, tá? Nem muito, nem pouco. Porque ela tá voltando tudo que ela tirou. Ela tá voltando. Ó, aqui, ó, pra não ficar vazando muita cola, Olha, eu só dou batidinhas quando é de arabesco. Porque, às vezes, vaza cola demais e aí fica ruim. Praticamente, vou botar a cola. Vai! Lega a mão, coloca tudo. Não precisa, mas aqui é só pra falar que não vai usar toda a cola que eu fiz. Olha, gente. Eu amo que pegou a tinta vermelha, tá vindo vermelho pra plaquinha. Gente, eu quero fazer live aqui toda semana. É muito bom. Ó, bateu. Tech Bond. Como a plaquinha é maior, ó, pode vir só pingando aqui, mais espaçadinho. A Tech Bond vai firmar a plaquinha pra mim agora. Enquanto a cola branca vai ter aquele tempo de cura. Quando a gente cola só com o Tech Bond, com o tempo a Tech Bond resseca. É, resseca e solta. Então, por isso, cola com as duas. Aqui eu venho naquela marcação que eu fiz, ó. Posiciono. Certinho aqui. E firma. Então, a cola branca vai ter o processo de cura. E a Tech Bond vai firmar isso aqui pra mim agora, tá? Vai firmar na hora. Colei. Cola branca aqui, ó, pode vir até com o pincel pra tirar esse excessozinho. Mas depois que ela seca, ela fica transparente. Então, não tem problema. Não, é, olha aí. Aqui com aqui, a gente tem mais de 500 pessoas assustando aqui. Ai, gente, obrigada. Beijo. Beijo pra todo mundo, gente. É, agora? Hã? Tá, a Dolly. Cadê uma Dollyzinha que eu coloquei aqui? Aqui. Ah, você já trouxe. Trouxe. Aqui, gente, ó. Eu posso fazer pra mim, né? Tá, aqui, essas Dollyzinhas de papel. Aqui. Aqui na loja tem? Não tem nada. Dollyzinha? Ela é branquinha. O que que eu fiz? Peguei meu pincel sujo de pastinha dourada. Pega esse aqui mesmo. E vou pintar ela. Vou passar a pastinha dourada nela pra dar uma coloridinha e combinar com a minha peça. Beijo pra todo mundo do sul, pra Clenar, que tá lá, a Josia, a Clenar. Tem mais alguém aí, lá do sul? A Clenar é que fez o bannerzinho da nossa foto lá. Ela que faz pra mim. Obrigada! Ela que joga meus vídeos pro YouTube também. Olha, gente. Tem mais possível substituição aqui, ó. Tá vendo? Não, mas aí você vai tomar ela de mim? Não. Ah, não, tá bom. Você fica para a filma assim, tá? É bom. Gente, o que que eu fiz? Ó, peguei a Dolly, passei a pastinha. E aqui eu fiz só uma dobrinha nela, só pra dar um charmezinho assim, ó. Dobrei. Ao meio só. Mas se quiser colocar inteiro, pode. Mas eu acho que vamos fazer um charme, né? Fiz uma dobrinha. Colei com cola branca normal. Volta a cola branca pra cá. Pincel. Não, eu passo com esse aqui mesmo, ó. Não, eu passo com esse. Cola branca. Ó, a Simone também é de Santa Catarina. Beijo, Simone. Neuza. A Carla, um beijo pra Goiás. Pra quem? Carla? É, Carla. Carla, beijo. E todas as ateras do Ceará também, tomando um beijo. Beijo pra todo mundo. A Helena também é a teira do Ceará. Olha, gente, colei aqui. Ah, não, pode tirar a luva agora, né? Não vou mexer mais com... Ó, gente, posicionei aqui. E aqui eu vou vir com as flores. Aqui eu coloquei três flores pretas. Aqui a vermelha pra combinar. Coloquei a franjinha também. Colei a franjinha primeiro, depois posicionei as flores. Peguei umas pedrinhas vermelhas. Pode ser meia pérola vermelha. Aqui eu coloquei um chatão vermelho e coloquei nas esquinas pra fazer a decoração. Gente, eu ganhei flores lindas da Nay. Eu te empresto duas. Tá, então me empresta, Má. Eu te empresto, tá? Vamos ver se ela tem preta aí e vermelha, ó. Ai, eu adoro flor preta. Gente, pode não existir flor preta, mas vocês podem fazer flor preta, tá? É, pode, gente. A gente gosta. Não existe na natureza, mas na nossa vida existe, né, Má? É, nem existe, nem existe. Pode que exista, né? É, a gente não conhece. Ah, mas eu vou gastar todas as suas vermelhas. Não, usa aquela vermelha que eu coloquei. Qual? Vamos usar essa aqui. Não. Combina. Vamos pegar essa vermelha aqui, então. Não, então, outra vermelha. Essa menorzinha aqui, ó. Isso. Essa aí dá pra ficar aqui. Pra que, é, mas aí precisava de mais uma pra tampar aqui, ó. É sério? Pode gastar, Má. Aí cola a franja primeiro, tá? Isso, ó. Bom, então eu venho com a tec bonde aqui. Vamos gastar, né, gente? Tec bonde. Não precisa ficar com dó. Uma põe demais, a outra põe de menos. Ó, posiciona, colou. Pode ser com cola quente, cola de silicone, mas a bonde seca mais rápido, né? Então facilita. Isso, a franjinha coloca, depois as pedrinhas. Acho que poderia colocar uma pequenininha pra tampar isso aqui, ó, Má. Má, vamos gastar as flores? A trouxe de presente que é acabar com as minhas flores. Depois eu mando mais, Má. Só uma pequenininha. Só se tiver repetida. Tá. Tem folhas também, tá vendo? Não, deixa por aí, toma. Não, a flor. Tá bom essa? Tá ótimo. É só pra tampar esse branquinho aqui da abrinha. Uma pretinha, tem uma pretinha. O que você prefere? Vamos pôr a pretinha, então. Essa é marrom. É, essa é marrom. Mas combina, ó. Combina, vamos pôr a marrom, então. Posicionou. Vai ficar assim, gente. E aqui coloca a franjinha, coloca as pedrinhas aí e incrementa, né? A gosto. Vai a gosto da pessoa. Onde eu fiz o envelhecimento aqui, ó. Eu vou vir com o pincel depois, sujinho de dourado. E vou só dar uma douradinha em cima do betume. Pouca coisa. Eu não quero esconder esse betume aqui, não, tá? Mas eu vou fazer isso em toda a lateral aqui, ó. Pode fazer ou não? Pode, pode. Eu vou fazer. Beijo pra todo mundo de São Paulo, pra Regeneri do Bairro do Limão. Pro pessoal de Biúna também. Ai, a Pica de Biúna. Beijo, Pica. Foi a Josi que mandou de Biúna. A Josi também. Beijo pra Josi. Você faz essas flores pra vender, né? Faço pra vender. Quem quiser entrar em contato comigo, tá, gente? Me chama lá no Face, no Message. Tá, vou correr aqui. Me chama no Message lá na Era Tatiana, que eu faço pra vender também, tá, gente? Olha as flores, gente. Eu vou mostrar. Olha quanta coisa linda que eu ganhei. Que vão estar aí nas próximas caixas. Ai, só vou correr aqui. Pera aí. Deixa eu só passar o douradinho. Tá tranquilo. A gente vai dar uma coisa aqui nas florzinhas maravilhosas. Ai, gente, ganhei também esses capilaros lindos. Olha que lindo. Consegui dar uma coisa aí, mano? Olha que lindo que a Ney fez, gente. Ufa, terminei. Ô, Paty, já fiz caixa com as flores que você já me mandou, você viu? Sim, sim. Gostei também. Terminou? Olha, terminei. Aqui, gente, ó, fiz esse processo todo. Vou passar a pastinha dourada em volta onde eu passei o betume. Nessa parte de baixo eu também vou sombrear com betume, mas aqui eu pinto primeiro, depois sombreio tudo, tá? Esse sombreado faz nela todinha. Aí, depois, coloca pezinho, coloca metal. Deixa eu mostrar por dentro de novo. Por dentro eu peguei o mesmo betume que eu utilizei aqui, passei na caixa inteira, uma camada só. Passei, peguei o pincel de cerda e fiz uma pátina com... Eu tenho que mostrar isso, né? Tá, pode mostrar. Gente, olha as divisórias. Olha como os detalhes fazem a diferença. Olha o capricho nas divisórias. É, a mesma coisa que eu fiz na caixa eu fiz nos divisórias. Passei o vermelho, bati com a esponjinha metálico, passei a pastinha dourada, fiz o sombreado com betume e finalizei com a pastinha. Fiz uma frase, né, com o extenso aqui. E isso, coloquei um puxador de metal, coloquei pezinho de resina e a caixa ficou assim, gente. Linda. Assim, linda. Ai, obrigada, mãe. Gostou, Nair? Demais, gente. Nossa, eu tô muito feliz. Obrigada por estar chegando no Facebook, já respondeu o pessoal. Tô aqui no YouTube. Eu adorei você ter ouvido. Adorei mesmo. Obrigada, viu? Eu adorei mais ainda, viu? Obrigada mesmo. Fiquei super feliz quando você me falou que você vinha fazer o programa da Tati. Aí foi assim, gente. Ela falou assim, ah, vou fazer o programa da Tati, eu vou chegar aí no domingo. Eu falei, ah, já que você vai chegar no domingo, vem fazer uma live comigo. E ela super aceitou. Até mudou, né? A data da viagem, o horário para poder chegar e conseguir fazer a live. Obrigada, viu? Mas muito obrigada, viu? Obrigada por estar realizando o programa. Gente, você sabe que é de verdade. Obrigada mesmo. Gente, eu quero agradecer a todo mundo que me apoiou, as meninas. São várias meninas, não tem como eu falar o nome de cada uma. Quero agradecer a Fátima, que tá hospedando a gente na casa dela. Obrigada, Fátima. Eloísa, que tá aqui também. Quero agradecer, tá aqui todo mundo. A Nina, a Prika. Quero mandar beijo para a Cida. Obrigada, Cida, por tudo. A Ká, também, que apoia muito a gente, né? A Ká, super. A Klenar. Gente, é muita gente. A Ângela, todo mundo dos grupos lá que torceram muito por mim. Obrigada mesmo. Beijo para todo mundo. E eu fico muito feliz com o apoio de vocês, tá? Obrigada de verdade. Jurema, Sandra, Lourdes, todo mundo aqui. Pessoal do YouTube também. Obrigada por ter acompanhado. Obrigada. A Fetscraft. Beijo, Gli, para você também. Obrigada. Obrigada a todo mundo que compartilhou. Obrigada mesmo, do fundo do coração. De verdade, por vocês estarem aqui assistindo. Repete o seu canal no YouTube, Nair. Oi? Seu canal no YouTube, repete. Concentrou, bebê. Fala, bebê. Pode falar alto, bebê. Canal no YouTube. Gente, se inscrevam lá. Gente, eu sempre quis falar isso. Se inscrevam no meu canal. Ativa o sininho para receber as notificações. Tá? Nayara Tatiana. Gente, não se esqueçam. Se inscrevam lá, tá? E Facebook Nayara Tatiana. Instagram Nayara Underline Tax. Segue lá nas redes sociais. Ah, a Fabi está aqui também. Beijo, Fabi. Solange, Marlene, a Roberta, a Marjorie. A Ká, amo vocês. A Ká, amiga. Obrigada. Gente, é isso. A Oriana, beijo para a Oriana Reis. Minha parceira também, linda e maravilhosa. O Fernando, que sempre está participando das lives. O Fer está sempre participando. A Cris, beijo, Cris. Ah, gente, é muita gente. Não dá para ler o nome de todo mundo. Gente, agora, eu espero vocês aqui. Deixa eu ver as folhas. Que folhas? A Tati vai... Ah, Tati. A Nay vai fazer o programa na Tati amanhã. A gente ainda não tem horário, não certeza da horário da participação dela. Que vai entrar, né? Então, todo mundo assistindo a partir das duas e meia o programa da Tati na Rede Século XXI. Que dá para assistir. Se você não tem aí na sua... Televisão. No seu canal, assiste através do site, que é www.rs21.com.br. E na página principal já tem o link ali. Assista ao vivo, você consegue assistir ali também, tá? E na quarta tem o programa comigo, ao vivo, lá com a Tati, às quatro e meia da tarde. E depois, a live aqui para a gente terminar a peça, tá? Pega as folhas mais rapidinho. Agora que eu vi que é as folhas, que elas querem ver, que eu falei, as folhas. Quantos que eu vou ter e acaba, gente? Vou mostrar mais sonhinhas, viu, gente? Gente, não dou, não vendo, não troco. Obrigada, Elane. Em breve vocês vão vê-las nas minhas caixas. Isso, gente, olha. Aqui ela está assim mal, mas eu nunca quis colar para não estragar, né? A amiga, você põe na silhuete, né? Não, no furador. Ah, tá. Ah, furador que eu usei. Aqui, ó, vem, só põe um pinguinho de cola aqui na pontinha, ó. Cola que ela fica emborcadinha assim, tá? Fica o quê? Emborcada. Emborcada? É. Como que fala aqui? Ah, não sei. Emborcadinha, gente. É. Então tá, a gente só põe uma coisa aqui e ela vai ficar coisadinha. Coisadinha. Hã? É. Então, a gente aprende várias coisas, mas é por isso. Então é isso, gente. Um beijão para todo mundo. Obrigada a todo mundo que assistiu. Beijo, obrigada, meninas. Obrigada pelo carinho. A gente se vê na semana que vem, tá? Tchau. Obrigada. Tchau, gente. Beijo. Beijo. Beijo.